Ulisses Gomes e o deputado Raul Belém. Suspendo a comissão. Esta reunião se destina a discutir e votar a pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência avoca para si a relatoria dos projetos. Projeto de resolução 44 de 2017, projeto de resolução 9 de 2019, projeto de resolução 10 de 2019, projeto de resolução 11 de 2019, projeto de resolução 12 de 2019, projeto de lei 232 de 2019, projeto de lei 328 de 2019, projeto de lei 473 de 2019, projeto de lei 695 de 2019, projeto de lei 1428 de 2020. Meus pareceres contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Como vota em discussão os pareceres, não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Como vota o deputado André Quintão? Voto com relator. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim, com relator, presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. Meu voto também é sim. Estão aprovados os pareceres. Passamos à segunda fase da reunião. Projeto de lei. Avoco as relatorias. Projeto de lei 4.619 de 2017, Projeto de lei 1.580 de 2020, Projeto de lei 2.254 de 2020, Projeto 2.302 de 2020, Projeto 2.392 de 2021, Projeto 2.446 de 2021, Projeto 2.495 de 2021, Projeto 2.528 de 2021, Projeto 2.580 de 2021, Projeto 2.668 de 2021, Projeto 2.708 de 2021, Projeto 2.735 de 2021, Projeto 2736 de 2021 Projeto 2743 de 2021 Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação Em discussão, o parecer Os pareceres Não há oradores escritos Passo para a votação Como vota o deputado André Quintão Como vota o deputado Sávio Souza Cruz Acompanho o relator, presidente Como vota o deputado Ulisses Gomes Sim, presidente Como vota o deputado Charles Santos Senhor presidente, acompanho também o parecer do relator Deputado Raul Belém também vota sim Os pareceres estão aprovados Cumprida a finalidade da reunião A presidência agradece a presença dos parlamentares Determina a lavratura da ata Encerra os trabalhos validation E aí Obrigado.